O ministro da Educação fez um pronunciamento em rede de rádio e TV na noite dessa terça-feira. Milton Rimbeiro destacou as ações do governo para valorizar o ensino no país como o aumento do piso salarial dos professores da rede pública. No último dia 27, o presidente Jair Bolsonaro concedeu o maior aumento à categoria dos professores desde 2008, quando foi estabelecido o piso nacional do magistério em nosso país. O reajuste do piso neste ano foi de 33,24% e com isso a remuneração mínima nacional aumenta de R$ 2.886 para R$ 3.845. Esse reajuste beneficiará cerca de 1 milhão e 700 mil professores das redes públicas, estaduais e municipais. O maior reajuste da história para os professores. O maior aumento de repasses da União para estados e municípios por meio do Fundeb. Perdão de dívidas do Fies para alunos inadimplentes. Essas são grandes homenagens que o governo do presidente Bolsonaro presta aos estudantes, aos professores e à educação brasileiras.